Pior das situações Galera que é graduada já sabe disso Cheguei na pior situação A primeira Pior situação, deixei o cara chegar perto de mim A segunda, o cara tá arrumado com uma faca A terceira, ele conseguiu me levar pro chão Tá? E a quarta, ele foi por baixo Tem quatro situações muito ferradas No meu caso, se o cara for mais forte, mais alto, mais pesado Eu tenho cinco problemas Eu sou pequeno, sou baixo Sou rápido pra caramba Mas é mais fácil eu levar pro chão Entendeu? Então, o que acontece? Tô nessa situação O cara não quer me assaltar Se for por causa de uma mulher aqui O cara não quer violar sexualmente O cara só quer matar Ele é um assassino, desculpa Então, o que acontece? Mesmo o braço tendo quase o mesmo peso que eu Tem a mesma força O braço tá numa situação superior Eu tô conseguindo respirar direito Eu vou pular pro chão, tá? E ele, se ele ver que eu vou resistir aqui Ele vai usar duas mãos Tá? Então, vai pro pulmão Ele tá numa posição que ele vai usar aqui, ó A alavanca de capuladeiro aqui Pra usar a força do deltoide, tá? E vai vir empurrando Então, ó Vai, Braga Vai, ó Ele vai conseguir Agora ele vai conseguir Eu vou cansar aqui E ele vai conseguir O cara mais pesado, mais forte Vai conseguir Então, ó Braga Faz o máximo de força Que você conseguir aí Essa faca não é de espuma Então machuca pra caralho, galera Vai Vai Ó Eu sou treinado E tenho muita força Vou ficar resistindo Uma pessoa comum aqui Uma hora vai cansar Não vai conseguir fazer nada Ele tá segurando A faca com as mãos Ele não vai soltar Não vou conseguir tomar nele Vou cortar minha mão aqui na parte preta Que tá representando a lâmpada Então, ó Vou acabar aqui na minha força Tá? Por quê? Tô usando A resistência dele Pessoa dele Se me limita Só contra A força dos meus Antebraços Contra ele Quando eu Quando eu Coloco Meu cotor delão Vai pra ele A coisa muda É de figura Ele balança Eu seguro aqui Vai lá Faz força aí Faz força Não consegue Eu tô sorrindo pra vocês Só Pode acontecer O acidente aqui O cara mais pesado Mais forte Eu não vou brincar No primeiro momento Que ele tentar Me pegar Ó Eu vou botar No cotovelo E eu vou virar Ó Eu vou virar Nesse caso aqui Se o cara cair Com a lâmina aqui Eu vou tentar Empurrar dele O problema dele Que quis tentar Me machucar Vou levantar O quadro dele Aqui Eu vou dar Um jeito De ele se furar Vem aqui Bater Dar uma retada Na mão dele Pra lâmina Entrar nele Mas Volta lá Agora Ó Se eu tiver Nessa situação E ele tentar entrar E eu conseguir Prender aqui As duas mãos dele No momento Que eu viro Eu vou botar a mão pra cá Ó E o cotovelo Tá prendendo as duas mãos dele Vou entrar com a mão Segunda teoria É muito fácil Não é tão fácil Mas é fácil Na praça Eu fui até nervoso Na hora lá Mas ó Prendi meu quadril Em cima dele Não vou deixar ele forçar O quadril pra baixo A mão dominante Aqui dele Que é a mão direita Onde está a lâmina Vai continuar aqui Eu vou apertar ela Pra ele não tentar Passar pra essa mão Aqui pra mim Furar a minha costela No pescoço Aqui eu vou cobrir De empurrada Meu irmão E não perdi tempo Porque não é o UFC Que vai ficar fazendo isso aqui não Entra aqui ó De ponta Que é proibido Em todas as competições Entra aqui ó De ponta Regaçando ele Se você for pesado Tive a força Bota aqui na traqueia dele Pra ele dormir Mas é desnecessário Eliminar o meu oponete Entendeu? Aí você fala Pô e aqui O cara ainda continua segurando Tá forçando Eu não vou tentar Aplicar uma chave Entendeu? Eu vou tentar Aplicar uma chave Porque ele pode Vim aqui pra essa mão Tentar me puxar Entendeu? Depois eu vou tentar Aplicar a chave E eu tô dentro Da guarda dele Entendeu? Eu vou manter Ela aqui E vou cobrir De empurrada Vou cobrir De empurrada Eu não posso Deixar ele virar Pra cá Que ele vai me dominar Ele sempre Virar pra lá Vou batendo nele E vai virando pra lá Eu vou puxar Aqui ó Ó Vou me ar Essa mão Outra vez Não vai sair mais Quando eu ver Ele tá morto A mão Apareceu Aí sim Eu vou puxar Eu vou tirar Entendeu? Mas lembre-se Que você faz A reversão Ainda tá dentro Da guarda do cara Não agir É sobrevivência Tá bom? Vamos lá Espero que vocês Brigando O braço Porque na rua O vagabundo Não para o braço Então você Faz a estocadinha Ó Tá vendo? É nessa que tu tem que pegar Galera Só o que que acontece Deixa o braço parado aqui No momento em que ele tá dando Essas estocadas Se eu ficar aqui Achando que o cara Vai fazer isso pra cedo Ele vai pegar Vai me agarrar Vai me furar Ou então Se ele for retardado E ficar só aqui Uma hora Eu vou defender Na linha do cotonete Ele vai me pegar Então O colega fez uma Na segunda Você já ataca Tá bom? Então ó Uma, duas E vai Ó Vai, ó Uma, duas Ó Bati Tá? Uma, duas Bati Quem quiser pegar Algum equipamento Pra colocar na mão Que o colega já bater Deixa eu cagar Pra você já falar Ó Ó Bati Entendeu? Mas só Aqui na rua Eu quero mandar lá Entre as pernas Lá no genital Tá bom? Depois Vai treinar essa De bloqueio dum E depois vai fazer A mais arriscada Tá galera? Agora vai bater Vai ganhar Ó Essa é a mais arriscada Então O que que eu vou fazer? Ó Devagarzão Devagarzão Pro cara ver Primeira vez que ele tá vendo Essa técnica Ó Fala devagar Pro cara ver Ó Vou bater Na segunda Vou bater Essa rebatida Na rua Você pode Roupiar aqui Mas eu acho Que é perigoso Ao mesmo tempo É uma ilusão Achar Que você Lina drenalina Uma lâmina de verdade Em cima de você Você vai conseguir Segurar pulso Tá? Então o que é válido Dali É a batida Vamos dar batida Se o bravo Fica grog Naquela porrada Que eu dou Aí é quando eu Entro aqui Dominando o rotomelo dele Tá? Só que não é com esse carinho Que eu fiz aqui não É regaçando mesmo O brinde porrada Chorando o rotomelo Dando a mão de barra Tá ó Faz o primeiro trabalho Que é O bloqueio E o golpe lá embaixo E o segundo Aí é mais arriscado Porém Aqui Eu posso simplesmente Atar cabra Ó Só isso aqui Tá? Lembrando que O contra-ataque Fica mais demorado Se eu jogar o quadril Para trás Porém eu fico mais protegido Tá cabra? Ó Tá vendo? Se eu jogar o quadril para trás Eu estou mais protegido Mas o cara vai continuar vindo Se eu não jogar o quadril Eu estou mais próximo Da faca Ó É mais perigoso Ó Olha aqui No meu abdômen Sem jogar o quadril Jogando o quadril Só que ó No meu contra-ataque Eu estou longe Então eu que tenho que Deixar de como fazer Na hora Ó Ó Entendeu? O cara bateu Ó Se ele mandar duas Tem que sair da segunda Ó Se ele mandar uma só Já consigo pegar aqui Viu? Eu nem segurei Só botei a mão aqui E dei uma Uma batida Tá bom? Então Devagarzão Vamos lá Ó Ó Mais um Dois Eu falo devagarzão Pra ele ver Ó Ó Um Dois Três Tá? Se o colega vai ter duas Vai pra aí Duas Ó Uma Duas Três Tá bom? Tá bom? Vamos lá Bora lá De tudo que eu falei Vamos lá Tem que atacar pra valer Só funciona Se atacar pra valer Vamos lá Só funciona Se atacar pra valer Tem que ser pra valer Tem que ter intenção De atacar Na rua Sempre existe a intenção Bora Bora Sempre lembrando que a melhor defesa pra faca é a fuga Fugir Sair correndo Só se não tiver alternativa Se todas as opções tiverem sido esgotadas Aí sim vocês vão partir pro combate Tá bom? Bora galera Treina o extremo Tem que treinar o extremo Tem que treinar com vontade Tem que treinar pra valer Tem que treinar com vontade